Oi meus amores, hoje saí com a amiga minha e aí eu pensei por que não gravar uma que fala com vocês respondendo o resto das perguntas que eu não consegui responder porque foram muitas e tinham várias perguntinhas legais que eu não consegui responder, todas no vídeo anterior o que foi já responde, então eu resolvi gravar hoje pra vocês respondendo o resto das perguntas, já separei aqui todas as perguntinhas que eu achei interessante que eu não tinha respondido no vídeo anterior pra vocês e gravar uma que fala aqui né, já fiz a minha pele tá praticamente pronto aqui, no caso eu só apliquei o corretivo mas se você quiser ver minha preparação de pele detalhada eu tenho um vídeo aqui no canal escondendo as espinhas, aquelas manchinhas indesejáveis eu tenho um vídeo aqui super bacana pra vocês, bem detalhadinho eu deixei aqui no boxezinho, no balcão de informações, tá? o link pra esse vídeo de preparação de pele, cobrindo as espinhas, enfim, bem detalhado então sem delongas, vamos lá começar a maquiagem, né? começar o maquio e fala aqui, porque tem muita coisa pra falar, tem muita pergunta aqui eu espero que eu consiga fazer as três coisas ao mesmo tempo, né? responder as perguntas, conversar com vocês e me maquiar então bora lá, como eu já disse a vocês, eu já passei o corretivo que foi a base pra minha pele todos os produtos pra pele tá lá no vídeo, tá gente? que eu falei pra vocês aqui agora eu vou preenchar com pó, já corrigi minha sobrancelha também então vamos lá deixa eu botar as perguntinhas a primeira perguntinha é da Emily Mota que faltou ser respondida e ela pergunta assim Oi Jé, tudo bem? gostaria de saber se você quer ir mesmo para outro país e por que quer ir? como suas fãs vão te ver morando tão longe? um beijão pra você manda um beijo pra mim e pras minhas amigas lindas que gostam de você também eu tô lendo, parece uma recordada, né? então um beijo pra Denise, Joyce e Daiane da Bahia e um beijo pra você também, Emily beijão, minha linda e respondendo a sua pergunta sim, eu quero ir sim pra outro país eu quero ir muito pros Estados Unidos, gente é um sonho da minha vida eu já fui só que eu fui ir pra Disney só com esses parques de Orlando e toda aquela coisa de criança mas se pudesse eu ia de novo, gente é muito bom era o meu sonho desde 5 anos ir pra Disney e aí eu consegui realizar ele foi um presente de 15 anos eu troquei festa pela viagem mas eu acabei até tendo festa de 15 anos olha que legal enfim, sim, é meu sonho mas só que dessa vez eu quero pra fazer meu intercâmbio ou seja, eu vou passar um tempo lá então, como você mandou como suas fãs vão te ver se moram tão longe eu não vou ficar lá pra sempre se acontecer, glória a Deus eu fico mas os meus planos são de ir eu não consigo me maquiar e ficar lá no mesmo tempo meus planos são de ir passar um tempo ui, que susto, amado e voltar, gente eu não quero ir pra... assim, meus planos, né meus planos são de ir e voltar passar um tempo fazer intercâmbio e voltar, tá bom? eu tô passando bastante pó porque minha pele a base eu não passei base, né eu passei só corretivo então eu quero... fique mais natural assim, não passar tanto produto aí eu passo bastante pó pra cobrir melhor outra pergunta foi da Thay Silva que ela perguntou assim gente, qual faculdade você faz o seu curso e você indica pra quem quer cursar publicidade? Thay, dia, boa então um beijo, Thay obrigada pela pergunta meu amor eu faço curso de... pra quem não sabe é publicidade e propaganda respondendo outro vídeo e eu faço curso lá na maior lista de Nassau a minha unidade é das graças eu faço a Nassau das Graças e gente, eu indico sim lá eu gosto bastante da grade e dos professores tem uns professores que são muito bons são excelentes o preço da faculdade é bem mais em conta que em outras faculdades e a metodologia é tão bom quanto, sabe? por exemplo eu fui pesquisar na Católica na Católica é mil e pouco o curso e teve aluno da Católica que saiu da Católica pra ir pra Nassau então daí você já tira, né? eu passei um lapizinho, gente, bege abaixo da sobrancelha pra iluminar aqui o olhar e eu indico lá sim só que tem uma coisa que é o único defeito que eu digo assim do sistema ser educacional, né? que é o sistema da Nassau e de outras faculdades que ela é meio desorganizada então tipo você se estressa bastante com algumas coisas de pagamento a minha eu pago, né? então tipo já aconteceu de boletos não serem enviados e eu depois tenho que pagar quase... mais ou menos seis meses depois eu tenho que pagar o boleto cheio de juros, sabe? por causa da desorganização deles enfim, tem esses estresses assim da organização da faculdade mas o curso em si a metodologia os professores é muito, muito bom eu gosto muito e recomendo sim o curso lá, tá? eu tô só espalhando, gente com um pincelzinho sem nada eu amei a pergunta da Alice Vits que ela disse assim Jess, sua linda o que você tem pra dizer sobre pessoas que têm preconceito com meninas cacheadas? manda beijos um beijo, Alice e gente o que eu tenho pra dizer pra gente que tem preconceito contra cacheadas é o seguinte meu amor todo mundo tem a liberdade de ser como é na verdade você quis, aceitou ser ter o cabelo liso ser do jeito que você é aceitou seu corpo gordinho todo mundo tem a liberdade de se aceitar como é porque a gente cacheada não pode ter essa liberdade também nós nos sentimos bem assim esse é o nosso original esse é o lado que a gente se sente bem feliz e por que a gente não pode ser feliz? cara, eu acho que preconceito nada mais é do que um pouquinho de inveja da pessoa porque vai por mim eu acho que tem um pouquinho de inveja de algumas coisas de preconceito aí dependendo do tipo de preconceito por exemplo tem gente que fala ai como aquela menina espiritada sei lá tipo alguma coisa assim mas no fundo lá no fundo a pessoa queria ser também um pouquinho espiritada ter um pouco mais de liberdade e não ligar muito pras coisas acontece muito isso gente eu sei ai deixa eu contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo recentemente um leitor homem isso raramente tem leitores homens aqui mas porque eu gravo vídeos sobre snapchat esse tipo de coisa canal no youtube como criar e ai aumentou um pouquinho do público masculino e ai um leitor veio e falou assim vou esperar alguém aqui você vai gravar um vídeo falando gente alisei meu cabelo gente sério eu não tava olhando pra cara dele mas eu fiquei tipo sério que eu to lendo isso sabe o que eu disse aí nunca você vai ver esse vídeo gente as pessoas tem liberado de ser do jeito que são deixem as pessoas viver do jeito que elas querem viver tem gente que tem cabelo cacheado e não gosta tá liso ok é o seu gosto é o que você quer tem gente que tem o cabelo cacheado alisou e quer voltar qual o problema da pessoa querer ter o cabelo cacheado eu não entendo as pessoas quererem controlar a vida dos outros sabe nossa dei um livro aqui eu disse que eu não consigo falar e me maquiar o mesmo tempo é difícil fazer isso gente mas vamos lá vou pegar o fixador aqui e vou responder mais uma pergunta a Elisa Berro perguntou Oi Jé você participa de alguma atividade na sua igreja? Como concilia a faculdade YouTube e a igreja? Um beijo Elisa obrigada pela pergunta minha flor então gente atualmente eu vou me maquiando tá gente senão eu não vou conseguir sair do canto atualmente eu não tô participando de nenhuma atividade na minha igreja mas eu participava muito nossa gente eu participava muito tantas coisas na igreja eu participava de peças teatrais muitas peças quem é a mulher que sabe que tem várias peças na igreja de Maria nossa o meu já foi tantas Marias eu vou deixar passando foto aqui pra vocês porque agora eu não dei pra mostrar mas eu tô cheia de foto aqui eu vou deixar passando aí pra vocês eu era pirototinha gente eu fazia tanta coisa tanta peça cantava tudo bem que minha voz não é uma coisa mais linda do mundo cantando mas eu cantava muito eu amava era muito divertido eu gostava muito paguei muito o bico caindo essa foto aqui foi de uma peça que eu fiz que era da música a noiva quando dia não sei nem se tá certo eu falei que faz um tempo e ignora a minha voz e que depois que terminou a gente desceu pro quarto da igreja e eu fui tirar a coroa que tava na minha cabeça vocês estão vendo eu tirando ou pra minha casa e aí eu comecei a me desequilibrar e eu fui caindo eu tenho vídeo mas eu não sei onde esse vídeo foi parar é muito antigo gente já perdi por aí na vida eu não sei onde ele foi parar e que é muito engraçado eu vou caindo de câmera lenta segurando a coroinha assim sabe e o cabelaria é muito engraçado uma pena que eu não tenho ele pra mostrar pra vocês que é hilário mas era muito divertido era muito bom eu não dava passar por essas coisas na igreja hoje em dia não tem mais tanta peça muita coisa assim foi acabando na minha igreja não tinha me atendido mais daí eu acabei deixando de participar mas eu não me afasterei na igreja não tá gente eu vou ah e sim como ela perguntou como é que eu concilio o youtube faculdade e igreja como eu não estou fazendo nenhum trabalho na igreja eu não faço nenhuma ação na igreja é uma coisa que fica meio opa e a faculdade com o youtube gente é um pouquinho complicado mas nem tanto porque assim o meu curso é de manhã eu estudo de manhã então eu tenho a tarde e a noite livre pra editar vídeo pra gravar pra estudar pra prova fazer trabalho não é tão complicado porque eu só trabalho com o youtube eu não trabalho fora nem nada eu não estagio nem nada ainda então é mais fácil pra mim mas ainda assim quando tá em época de prova período de trabalho essas coisas complica um pouco que eu acabo me atrapalhando deixando algumas semanas sem vídeo e tal enquanto eu trabalho a faculdade e aí eu não consigo conciliar direito com o youtube as vezes pra deixar vídeo certinho pra vocês é porque como eu posto muito vídeo durante a semana eu posto 3 vezes então eu tenho que gravar bastante e editar bastante demora muito tempo e aí eu acabo acumulando coisas pra fazer mas ainda assim dá pra conciliar direitinho próxima pergunta deixa eu ver aqui a Evelyn Thaís que ela perguntou assim olá muitas meninas se inspiram em você você era uma pessoa maravilhosa obrigada minha linda e você em quem se inspira e por que? um beijo Evelyn primeiro obrigada pela elogia minha linda e bom em quem eu me inspiro porque eu acho que eu me inspiro falando sobre blog youtube eu me inspiro em várias blogueiras de várias youtubers que eu admiro muito eu não tenho uma pessoa assim específica em que eu me inspiro até porque quando você se inspira só numa pessoa você acaba copiando meio que copiando ela eu não acho isso legal então eu me inspiro muito eu comecei me inspirando muito na Camila Coelho eu gosto muito da Camila acho a história dela muito legal ela começou batalhando bastante então eu me inspiro muito na história dela Boca Rosa quem não admira essa menina gente é outra super batalhadora começou do zero lá de baixo então eu admiro muito o trabalho dela também acho que ela super merece chegar onde ela tá chegando e acho que ela vai muito longe ainda também a Raiza Nicasso também que eu admiro bastante o trabalho dela principalmente porque ela é cacheada então eu amo aqueles cachos maravilhosos dela sigo muito as dicas dela também a Jujuba Doce deixa eu ver quem mais gente Fala Dantas que as eu Dantas né minha charada Jéssica também nossa tantas bloqueiras a Tassiel e o Colé enfim são muitas e cada uma delas me inspiram em algum ponto diferente gente acabei de lembrar uma coisa eu esqueci de desligar o ar-condicionado e ele que tá piorando o áudio dos meus vídeos peraí que eu já volto voltei já peço desculpas pela metade do vídeo que está com o áudio meio ruído gente que merda que raiva me desculpem gente sério esqueci completamente porque os áudios estão com o áudio do vídeo eu tava vendo vocês falando que o áudio dos vídeos estavam ficando meio ruídos e tal e aí eu descobri que foi o meu ar-condicionado porque não era assim era normal foi o ar-condicionado aqui que era diferente do que eu tinha pra quem não sabe eu me mudei e aí ele tá dando essa zoadinha e eu esqueci de desligar ele agora que eu lembrei gente nossa fiquei triste agora que o vídeo vai ficar com ruído que raiva vamos para a próxima pergunta da Karina Cristina P Oi Jéssica linda tudo bem? queria saber se você viria ao Rio algum dia e qual o seu sonho? um beijo Karina obrigada pela pergunta meu amor e sim meu amor eu iria eu quero ir ao Rio algum dia vamos ver aí se aparecem alguns planos pra eu ir me levem me chamem pra ir pro Rio e sabe hoje eu não vou acho um rio maravilhoso quero sim conhecer essa cidade maravilhosa algum dia na minha vida né gente tenho fé que eu vou conhecer e qual o meu sonho? nossa me perguntaram qual era o meu sonho eu respondi no outro já responde no outro vídeo e eu falei o meu sonho atualmente né de agora então nesse aqui eu vou mudar vou falar o sonho da minha vida porque assim eu falei que no momento eu não sabia o sonho da minha vida sei lá então deixa eu pensar aqui eu acho que é uma coisa muito clichê mas eu acho que é um sonho que toda mulher tem sabe ah eu tenho um sonho de casar ter uma família ter um casamento eu lembro meu sonho é casar na praia ou no campo eu acho que é maior ainda casar na praia é um sonho nossa eu acho a coisa mais linda mais romântica do mundo casamento na praia sabe aquele casamento bem íntimo assim no pôr do sol nossa eu acho muito lindo ou até de manhã de dia assim bem claro eu acho lindo também quero ter uma família ser bem sucedida no meu trabalho quem sabe meu trabalho ser aqui no youtube mesmo ou eu ir pra outra área a área de publicidade que eu já tô encaminhada é minha faculdade sobre publicidade e assim não sei seja o que Deus quiser na minha vida sabe eu sou eu sou uma pessoa que sonha muito gosto de fazer planos pensar muita coisa mas eu quero o que Deus quiser pra mim sabe porque aí você não vai me torpendo vai se arrepender sabe que vai ser tudo perfeito maravilhoso como é a vontade dele então eu quero mais relaxar e deixar a vida acontecer sabe mas se é pra dizer um sonho assim de vida seria esse mesmo a vitória silva perguntou oi jé você sempre gostou dos seus cachinhos manda beijo um beijo vitória meu mocinho eu sempre gostei dos meus cachos eu não sabia cuidar dele né pra quem me conhece desde o antigo canal eu sempre falei isso gente eu sempre tive cabelo cacheado eu não dei progressivo eu não passei por transição mas eu não sabia cuidar do meu cabelo então isso era uma coisa ruim porque eu não sabia usar ele bonito arrumadinho eu vivia dando escova nele né ia no salão escovar usava ele liso sempre mas não cheguei a dar progressivo minha mãe nunca deixou graças a Deus obrigada mãe por não ter deixado fazer isso eu também nunca tive muita vontade assim de fazer então por isso que mas eu nunca tive nenhum tipo de preconceito com meu cabelo nem tipo não gostava dele eu não gostava porque eu não sabia cuidar dele né então meio que não era não gostar era porque eu não sabia cuidar dele não sabia arrumar ele não sabia o que fazer com ele era meio louco e a próxima pergunta é da Vido Prat é assim que tá aqui não sei Jé como foi pra você ver que eu estava ficando famosa com o Youtube manda beijo um beijo meu amor eu não me considero uma pessoa famosa assim nossa eu não acho acho que eu sou conhecida e reconhecida pelo que eu faço sabe eu não acho que eu sou uma pessoa famosa ainda não a minha vontade não é ser famosa a minha vontade é ser reconhecida mesmo ser conhecida deu pra entender a diferença até porque quando eu comecei o canal eu não comecei com o intuito de ser famosa e trabalhar com o Youtube nem sabia que você trabalhava com o Youtube nem sabia direito que era isso então foi tudo muito natural sabe eu nem sei se tem uma pergunta parecida com essa mas já estou quase respondendo vamos lá pra próxima pergunta que é da Misoca Mirella Cristina que é dona do meu fã clube Cacheadas dá já um beijo e ela perguntou Jé quando vai ter vídeo ligando para as leitoras manda beijo te amo beijo de novo gente eu quero muito fazer o vídeo ligando para as leitoras de novo porque eu amei foi muito divertido eu quero esperar então vamos fazer um vídeo de comemoração né pra eu ligar pra vocês pra eu não ter que esperar 4 anos de blog no final do ano vamos fazer assim o canal já está em 17 mil e poucos inscritos então quando chegar em 20 mil eu vou fazer o especial de novo de 20 mil inscritos e ligo para as leitoras tá bom? quando o canal chegar em 20 mil eu ligo a Souza Su perguntou quem te incentivou a criar um canal? foi porque você quis ou porque você se inspirou em alguém? beijos lindão beijo meu amor obrigada pela sua pergunta e gente quem me incentivou a criar um canal foi uma coisa muito natural eu já contei pra vocês no vídeo não sei se foi aqui nesse canal nem lembro acho que foi no vídeo especial de 3 anos né e bom foi muito natural eu tinha o blog e eu sentia a necessidade de conversar com vocês de falar sei lá sabe eu não tinha muitos seguidores mas eu já sentia essa necessidade eu sou uma pessoa muito comunicativa então eu tenho vontade de falar e expressar sabe por texto você não se expressa tanto assim como num vídeo então eu sentia muita necessidade disso foi uma coisa muito natural e quem de uma certa forma me inspirou assim no início por ser a primeira blogueira que eu conhecia a primeira youtuber que eu conhecia foi a Camila Coelho como eu já falei aqui pra vocês porque era a única blogueira que eu conhecia foi a primeira então de uma certa forma ela me inspirou sim mas foi uma coisa que eu quis gente eu não consigo me maquiar e falar ao mesmo tempo no mesmo ritmo eu já terminei as perguntas aqui mas eu não terminei de me maquiar ainda ainda vou passar o rímel eu não consigo me concentrar em falar e me maquiar ao mesmo tempo peraí que eu vou roubar o rímel do Vanessa minha irmã que o meu os meus estão muito secos peraí vou dar uma adiantada senão vai ficar muito longo aqui porque eu vou caprichar nesses cílios então já voltou pronto eu apliquei os cílios bastante os cílios foi óbvio o rímel eu apliquei bastante e agora vamos terminar a pele porque minha amiga já levou já disse que estava vindo já está chegando aqui e eu não terminei minha pele ainda então vamos lá correr então eu vou aplicar aqui o corretivo vou usar o Yellow da Mary Kay vamos lá faço um triângulozinho gente pra quem tem muito olhado esse corretivo é uma maravilha ele é muito bom e super sequinho porque tem pele oleosa também é ótimo olha a diferença minha gente vou finalizar com o Final Primer que é um pó transjúrse do finalizador da Yes Cosmetics também pra deixar minha pele bem sequinha oleosa assim vou dar batidinhas minha amiga de novo ai minha amiga chegou corre eu vou pegar um pincel fininho e o meu browser e vou aplicar ao redor do nariz pra ele dar uma afinadinha eu amo fazer isso gente esse contorno no nariz é muito bom porque tem o nariz um pouquinho gordinho fica perfeito você pode pegar uma sombra marrom opaca sem brilho ou um browserzinho feito esse meu que eu estou pegando aqui marromzinho fica bem natural fica bem bonito olha que diferença esse nariz muito melhor né vou pegar um blush rosado agora esse aqui é o da Tractolume pincel bem gordinho vou passar bem aqui na maçã do rosto e pra finalizar o batom eu vou aplicar o batom bem clarinho hoje porque eu estou afim de ficar meio clean esse aqui é o Kinda Sexy da MAC que eu amo esse batom é maravilhoso gente amo esse batom e pronto amores é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e acabou de chegar uma pessoa aqui peraí não vem cá que eu estou gravando olha aí chegou não vem aqui chegou chegou vai terminar o vídeo comigo agora como eu estava falando deixa eu mandar um beijo para os fã clubes estava pedindo beijo então vamos lá beijo para Cacheadas da Jess sorriso da Jess fãs jessica mela blog jessica mela fc blog jessica mela underline fc então beijo ai gente estou te saudando dessa criatura não e é isso um beijo peraí né não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo segui nos snapshots instagram facebook segue o blog e vê tudo isso se inscrever no canal e é isso um beijo vem dar tchau no final né louca um beijo fica com Deus e até a próxima tchau tchau tchau